Típico do mês de janeiro, as chuvas continuam, gente. Olha, no final de semana não foi diferente. No sábado, logo no início do dia, choveu e nos 45 do segundo tempo do domingo, muita chuva aqui em Três Lagoas também. Nesta terça-feira, né, desculpa, nessa terceira semana de janeiro, não será diferente. Hoje pela manhã, nuvens carregadas, com previsão de chover a qualquer momento, principalmente no período da tarde. Vamos acompanhar aqui no nosso painel imagens do tempo lá fora, olha, de manhã hoje, tempo fechado, nublado aqui em Três Lagoas, né, com previsão de chuva, mas no período da tarde. Então agora, a partir do meio-dia, pode cair aquela chuva a qualquer momento. E na terça-feira, agora sim, falando da terça-feira, o tempo e as temperaturas não mudam muito. Nós vamos conferir agora nosso painel, como que fica o tempo e a temperatura para amanhã, aqui em Três Lagoas e também nas demais cidades da região leste. Olha só, Três Lagoas, Brasilândia e Água Clara, tudo igual. Tem o sol, né, que tá escondidinho na maior parte do dia, nuvens carregadas pela cidade, mínima, temperatura mínima de 24 e a máxima de 36 graus. Entre as Lagoas, Brasilândia e Água Clara, o tempo fica assim, então. Em Aparecida do Tabuado, por lá, mínima de 24 graus e máxima de 36 também, marcando sol e chuva no decorrer do dia. Paranaíba, mínima de 23 e máxima de 35 e Inocência, mínima de 23 e máxima de 36 graus.